Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar De mel pousada em mim Vou chamar musicals Para a prova a minha voz Uma prova só para nós Esta noite vou beber licor Com um filtro de cantor De amor, amor, amor Vou chamar musical Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a música, a música Estilo aqui tão perto Como o vento do deserto Acordado em mim Chamar a música, a música Busa dos meus temas Nesta noite de asusinas Abraçar-te apenas E chamar a música Esta noite vou servir um chá Feito de ervas e jasmin E aromas que não há Vou chamar a música Busa dos meus temas Nesta noite de asusinas Abraçar-te apenas Abraçar-te apenas E chamar a música 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 Obrigado.